What's up, gang? Espero que estejam todos bem de saúde e preparados para mais uma sessão de terapia interativa. Nunca mais tinha dito isso. Hoje eu vou abrir um quadro que pretendo que tenha o maior número de episódios possível, mas tudo depende do vosso feedback. Mas como, bro? Compartilhas, comentários e likes. Porque isso torna o conteúdo relevante aos olhos da plataforma e impulsiona o crescimento dos números. O nome do quadro é Versos Icónicos Top 5. Versos fortes no ponto de vista estrutural, criativo, que tenham sido suficientemente impactantes. Eu estou super excited por trazer esse conteúdo aqui para o canal. Espero mesmo que vocês gostem e apreciem os nomes incluídos na lista. E não esqueçam que a continuidade está nas vossas mãos. Sem muito mais adicionar, let's go! Menos um dia é uma faixa com teor motivacional que faz parte do maior negócio que os calibrados já fecharam, se é que me entendem. E no meu ponto de vista, está entre as músicas mais ricas que o rap amulano já recebeu. O verso do Kadhaf, assim como quase todos os outros neste álbum, tem uma beleza poética à parte e toca-nos de várias maneiras. Ao ouvir o coro, os versos do Mr. Cap e do Vui, parece que a música não tinha como melhorar. Mas isso muda com o verso do Kadhaf, sendo quase unânime um dos melhores versos que ele já cuspiu, mesmo com toda a simplicidade que caracteriza a construção. O casamento com a música é simplesmente brutal e ainda tem um fecho que quase toda a gente conhece. Vida é jogo, mundo é regra, morrer é batota. Esse verso é icônico. Convidado pelo Excel a participar do segmento Solo Bars, o Francis, que já tinha feito uma excelente performance no XL Cypher, trouxe um verso tão extremo, mas tão extremo, que o signo sentiu-se plagiado. Este verso é bonito pela arquitetura lírica, o uso correto das figuras de estilo e duplos sentidos plurados ao máximo nível. Epa, foi simplesmente o único ver o Francis cuspir barras atrás de barras com uma fluidez tão despreocupada e de certa forma serena. Mas isso com ele é praticamente habitual. E pra provar que isso não é só falácia, ganhou o troféu na categoria Verso do Ano na primeira edição do Angola Hip Hop Awards. E se pararem pra pensar, um prêmio dessa natureza é o mais longe que um artista de rap consegue chegar a nível de qualidade de escrita. Melhor verso do ano. Então, não tem como, tinha que estar nessa lista. No auge do sucesso do elenco de luxo, a FS também começava a cimentar a sua dominância no jogo. E o público sempre fantasiou uma rivalidade que nunca foi provada. Muito pelo contrário. O prodígio chamou o Abdiel pra juntos darem vida ao single Sonhos com Preço. Num estilo temático que o pro domina com mistria. Aliás, era difícil cantar com prodígio e não ser afogado pela sua qualidade de escrita. Não é que o Abdiel cantou e praticamente roubou a cena e trouxe um verso simplesmente incrível por vários motivos. Um deles é o fator novidade. Num beat daqueles, num tema daqueles, nunca visualizamos o Abdizi. Mas ele cortou o bolo com uma faca dourada e serviu um verso que fica pra história assinado como um dos versos mais icônicos do rap angolano. Sujando a minha imagem, não percebem o antegrão que eu menciono na minha mensagem, bro. Ouvindo um quero onde pouca gente em mim acreditou, ninguém me deu valor e essa merda só me influenciou. Tu não sabes o que é viver e ver amigos a morrer, enfrentando problemas, lutando o que é pra sobreviver. A vida foi cruel comigo, sonho se não sofrer. Hoje cresci por isso, não tenho nada a temer. Este verso não podia deixar de fazer parte dessa lista porque é o cartão de visita do Fly. Traz um rapper destemido, marcado por um passado complicado, que se mostra pronto a embarcar em qualquer desafio que a vida propuser. Pra terem noção do quão influente este verso é, Fly conseguiu entrar pro quadro de funcionários da Uniteo por conta disso. Na entrevista de emprego, foi reconhecido pelo chef, uma pessoa responsável por um departamento importante, e afirmou que a música Nada a Temer era uma das suas favoritas por causa do verso do Fly. Depois daí, o tratamento mudou automaticamente. Estás a ver quando tu voas a um lugar cheio de pessoas importantes e engravatadas que te tratam com um certo nível de formalidade, mas a coisa muda quando percebem que tu também és relevante, foi exatamente isso. Portanto, se é um verso que chegou aos ouvidos dos engravatados dessa forma, com esse nível de impacto, imagina quantas pessoas não devem ter impactado. Portanto, fica aqui citada essa super participação do Fly na música do Kid MC. Se o assunto for linhas, nigga eu sou mestria. Eu tenho umas linhas que uma perna constria. Andy traz o cake, eu corto as fatias. Filho do Altíssimo, me chamei Messias. Para fechar, eu trago este grande verso do Prodígio, que de tão popular que é, foi estratificado de várias formas e aparece citado em vários contextos. Isto é uma colaboração com o NGA que teve mais de 2 milhões de views. Podem até pesquisar para ver o vídeo. É uma música que exibe um festival de punchlines, que tinha como se tivessem sido tiradas do micro-ondas, e consolidou a incrível relação que o pro tem com as palavras. É com certeza um dos seus melhores versos, daqueles que não têm nenhum ponto fraco e as pessoas lembram de pelo menos uma punchline. Como, por exemplo, essa que está aparecendo agora na tela. E dessa forma, dou por encerrado o primeiro episódio da série Versos Icônicos. Se gostaram, deixem ficar o vosso like, a inscrição, caso não sejam inscritos. E não esqueçam que temos uma meta a alcançar e a vossa participação é importante. O canal é nosso, isto sem vocês não existe, nem faz sentido, porque, como todo mundo sabe, nós somos a gang. Se inscrevam no canal. Tamo juntos.